Pois é, eu acredito que vocês precisariam estar naquela balada lá de Bauru, na mesma noite. O Eduardo pediu para tirar uma foto com você, Débora. A foto ficou incrível. Ficou ou não ficou? Demais. Ficou ou não ficou incrível. Ficou ou não ficou incrível. Ficou ou não ficou incrível que está me proporcionando. Estou muito feliz. Você não faz ideia. Eu não vejo a hora de ver você entrando toda linda e maravilhosa para a minha direção. Eu acho que vou empartar. Eu não vejo a hora de ver você. Eu não vejo a hora de ver você. Eu não vejo a hora de ver você entrando toda linda e maravilhosa para a minha direção. Eu não vejo a hora de ver você entrando toda linda e maravilhosa para a minha direção. E ser sempre suporto seguro. E eu também escrevi uma musiquinha. Que é a que está tocando. Eu não vejo a hora de ver você entrando toda linda e maravilhosa para a minha direção. Eu não vejo a hora de ver você entrando toda linda e maravilhosa para a minha direção. Estou muito feliz. Eu posso dizer que a adrenalina que a gente passa neste momento é uma coisa muito boa. É uma coisa louca. E que infelizmente passa tudo muito rápido. Mas com certeza este momento vai ser inesquecível para nós dois. Quero ficar sempre bem com você, meu amor. O que mais quero é viver ao seu lado. Para sempre. Não teria uma pessoa melhor para viver ao meu lado se não fosse você. Te amo muito e mais uma vez para sempre. E como em nossas canções, eu juro, te juro amor eterno. Eu juro, te juro amor eterno. Sem você aqui, meu paraíso é sem cor. Sem você aqui, a primavera é sem flor. Te amo para sempre. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites. Viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites. Viver uma grande história. Eu desejo que vocês sigam fortes, intensos, com sabedoria, com muito, muito amor e felizes para sempre. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.